Olá, bem-vindo ao nosso Revista Eletrônica de número 2, o programa que faz um mix sobre cultura, diversão, notícias do mundo do entretenimento e também crítica à televisão brasileira e mundial. Nosso segundo programa tem como tema a CNN Brasil. Fato é que a CNN chamou sim, mas nem tudo saiu como esperado. Esse é o nosso tema de hoje do programa que está começando agora. Roda a vinheta que eu já conto tudo para você. Muito bom estar em sua companhia novamente com esse segundo programa Revista Eletrônica. Para você que acompanhou o último programa Revista Eletrônica, nós falamos sobre o conteúdo da rede Bandeirantes de televisão, do grupo Bandeirantes, durante a pandemia, fazendo uma programação diferenciada e mostrando por que a Band foi a melhor durante essa pandemia que ainda não acabou. Se você não assistiu, aproveita e faça como aquelas pessoas que assistiram lá e deixaram seu comentário também. E pode se inscrever no canal, é claro, que eu vou ficar muito feliz por isso. O nosso tema de hoje, a gente sai da TV aberta com a Band e vai para a TV por assinatura, TV fechada com a CNN Brasil. A emissora estreou em 15 de março aqui no país, após várias datas previstas para esta estreia. E hoje eu vou falar de quem a CNN chamou para sua programação, seja como repórter, âncora, produtor, especialista, para comentar ali os assuntos do momento, mas nem tudo saiu como planejado. Ou melhor, não sei se foi assim tão planejado, tão esperado, mas entende-se que quando vai fazer uma programação, a gente pense nisso, no que vai passar para o público. E esse é o nosso tema de hoje. Então vamos lá. As pessoas que a CNN chamou para o seu elenco, mas que nem tudo ficou como planejado, saiu como planejado, né? Eu fiz uma lista aqui no meu caderninho sobre essas pessoas todas que passaram pela CNN ou ainda estão lá, mas que não tiveram aquela repercussão de repente esperada tanto pela emissora quanto pelo público. Eu começo falando do Reinaldo Gotino, né? O Reinaldo Gotino, ele é jornalista, apresentador hoje do Balanço Geral da Record TV. Ele ficou lá por mais de 15 anos, ele começou em 2005 na Record TV, quando ele saiu da Gazeta e foi para a Record. E de lá ele passou por diversos programas, geralmente substituindo, né? No Cidade Alerta. Até ter a oportunidade de ganhar o seu próprio programa, que foi o Balanço Geral, com a saída do Geraldo Luiz para os Domingos da Record. O Reinaldo Gotino foi sucesso de audiência. E grande parte desse sucesso se deve aos quadros de fofoca com a Fabiola Raipert, que é uma jornalista especializada nesse assunto. Eles conquistaram a audiência, né? Tem lá o time de repórteres também. Hoje tem o Tom Bueno, que participa lá do Balanço Geral, outros repórteres do Brasil inteiro. Apesar de ser um programa local ali de São Paulo, o Balanço Geral é transmitido para aquelas emissoras que não têm o seu próprio Balanço Geral, visto que o Balanço Geral da Record é um programa praça. Então, cada cidade que tem a Record, geralmente tem o seu Balanço Geral, mas não são todas. Então, esse programa vai para o Brasil inteiro, até talvez para o exterior, na programação da Record Internacional. Bom, o Gotino, ele foi chamado para a CNN. Ele começou lá no fim do ano, né? Quando ele foi anunciado que iria para a CNN. Então, no segundo semestre, ficou aquele tempo, né? Da previsão, de estreia, estreia, não estreia, até que estreou e o Gotino passou a ocupar dois programas na CNN Brasil. Ele apresentava o programa CNN 360 com a Daniela Lima e também o Novo Dia, ao lado de Carolina Nogueira, entre outros apresentadores que revezavam com ele. E ele também participava. Dentro desse Novo Dia, tinha o quadro Grande Debate, que hoje foi para o período noturno. Aí que está a polêmica em torno desse quadro. O Reinaldo Gotino, durante a exibição desse quadro, que tinha Caio Coppola e a Gabriela Prioli, né? Como debatedores, ele acabou deixando, né? Cortando um pouco os comentários da Gabriela Prioli durante o quadro. Isso pegou muito mal, porque era como se ele estivesse podando a fala dela, né? Em detrimento à fala do outro. Então, pegou mal a situação. Ele acabou tendo que se desculpar com a Gabriela Prioli, que ameaçou até sair da emissora e depois reverteu a situação. Vou falar dela mais pra frente. E o Gotino ficou, então, oito meses na CNN, sendo que menos tempo no ar, né? Porque a emissora estreou em março. Em maio, ele deu tchau para a CNN e aceitou um convite de volta para a sua casa, que o consagrou, que foi a Record TV. Então, para o Reinaldo Gotino, na CNN, ela chamou, mas não saiu como planejado, né? Ele queria fazer um formato diferenciado, mas o nicho dele é outro, que é um jornalismo mais popular, falar com o grande público. E alguns assuntos, né? Embora ele tenha capacidade total de falar, não foi aquela repercussão como deveria ser, não foi sucesso, assim, repercussão e audiência para ele. Mas também isso não foi o motivo principal. Um dos motivos principais foi realmente esse desentendimento ali com a Gabriela Prioli também, né? Embora os dois tenham se acertado, mas isso pesou e muito para a saída dele da CNN em maio, quando ele disse tchau, CNN, vou voltar para a Record. E assim foi. Ele voltou para o balanço geral, segue lá, o programa já não tem mais aquela audiência de uns tempos atrás, né? Com essa pandemia, está sendo difícil para as principais emissoras de televisão. Mas ele está de volta à sua casa que o consagrou. Agora, a gente entra no segundo tópico, que é sobre a Gabriela Prioli, né? Ela que foi pivôra aí desse desentendimento com o Reinaldo Gotino. Os dois acabaram, né? Se estranhando um pouquinho ali no debate. O público ficou do lado dela, né? E também ele não poderia estar tolindo o que ela estava falando, né? Não poderia estar interrompendo aquela fala. Mas era um grande debate. Até então não tinha muitas regras definidas. Se tinha, o público não sabia, né? Como que funcionavam essas regras. Achava que era normal. Mas teve muita gente que achou que ele pesou a mão ao tentar ali interrompê-la no ar. E isso pegou muito mal. A Gabriela Prioli também não foi, né? O que seria esperado para ela na CNN. Apesar da grande repercussão que ela teve no grande debate, sendo ali uma oposição ao Caio Coppola, né? No programa, ela não aumentou a onda e preferiu sair do grande debate partindo, então, para novos projetos. Porém, a CNN, ela conseguiu reverter a situação de Gabriela Prioli propondo para ela um novo projeto que seria uma participação, né? No programa CNN Tonight, que é uma espécie de talk show das noites da CNN sob o comando de Gabriela Prioli, Mari Palma e também o Leandro Karnal, que é muito solícito nas entrevistas e acabou virando, né? Um apresentador da CNN nesse programa CNN Tonight, que é exibido todas as noites lá na CNN de segunda a sexta-feira. A Gabriela Prioli, a professora, ela foi uma pessoa, né? Que se sentiu desrespeitada ali no grande debate, nas suas posições, embora foi o melhor período, né? desse grande debate, foi entre ela e o Caio Coppola, mas nem tudo saiu como planejado, né? E ela acabou se despedindo ali do grande debate, mas foi aproveitada, claro, no CNN Tonight. Agora, vamos para a terceira pessoa, que também não surtiu o efeito esperado ao ser contratada pela CNN. Vamos lá, Breaking News. This is CNN Breaking News. Bom, e a terceira pessoa é a jornalista Mari Palma, uma das primeiras contratadas, né? É a da emissora, ela que foi anunciada junto com o Felipe Ciani, eles são namorados, eles são ex-globo, eles têm uma pegada jovem, uma linguagem bacana com a internet, né? E tem um grande público na internet. Então, a Mari Palma, ela seria também uma voz da CNN na internet. Além de ancorar, juntamente com o Felipe Ciani, o programa Live CNN, que é exibido todos os dias, né? A partir das 11 da manhã, o Live teve até um tempo maior de exibição, agora ele foi reduzido. Porém, a Mari Palma, ela sentiu uma dificuldade em lidar com alguns assuntos abordados no Live, ao lado do Felipe Ciani. Uma das situações que pegou muito mal foi quando ele defendeu ela ao vivo de um entrevistado que se referiu a ela como repórter e não como apresentadora. O Felipe Ciani mesmo, meio que demonstrou ali uma certa irritação ao vivo, ao falar corrigindo, né? o entrevistado, embora o assunto também fosse um pouco polêmico, não justificava essa correção, porque as pessoas não são obrigadas a saber quem é repórter, quem é apresentador. Até podem saber, mas no ar, no ao vivo, isso é muito difícil. A gente acaba esquecendo, confundindo nomes, confundindo até palavras, né? E isso torna-se muito difícil. Às vezes, a pessoa também não é aquela pessoa que já deu muitas entrevistas, ela fica nervosa, dá aquele frio na barriga. Então, não justificava essa correção. E fato é também que, para o jornalista, ser chamado de repórter não tem mal nenhum, porque o grande jornalista, ele tem orgulho de ter passado, né? Por essa fase de repórter. Bom, fato é que a CNN resolveu tirar a Mari Palma de lá, parece que eles acordaram em fazer um novo projeto para ela, que foi o CNN Tonight, ao lado da Gabriela Prioli e do Leandro Karnal. O programa, assim, está patinando ainda, né? Não é um programa, ah, eu vou assistir o CNN Tonight hoje, mas é um programa legal. Inclusive, ele foi muito criticado na sua estreia, né? Pelo público que desceu a lenha. E um dos diferenciais desse programa foi que eles exibiram essas críticas no programa. Então, isso foi muito, esse feedback que eles receberam, né? Que o programa ficou muito ruim e tal. Ah, eu esperava mais o CNN Tonight, eu esperava que fosse um talk show, tipo assim, um grande debate, só que ao vivo e tal, ou tipo um live à noite, alguma coisa assim, nesse sentido, que tivesse maior peso. Mas realmente é um programa bem leve, é um programa bem relax, também a gente está passando por um momento difícil de pandemia. E a Mari Palma foi mais uma pessoa aí que a CNN contratou, mas não saiu como esperado. Porém, ela tem a seu favor, né? A linguagem ali com a internet, ela é a cara da emissora na internet, tem um conteúdo exclusivo para a internet e está conseguindo fazer o seu próprio caminho ali, né? Porque nem tudo é obrigado a sair realmente como planejado. Mas a gente tem que se adaptar às mudanças, isso é muito bom, né? Que ela reconheça que não estaria preparada ali para apresentar o live, aqueles programas, aquele hard news corriqueiro, né? Apesar dela vir do G1 em um minuto, em que ela é acostumada com algumas notícias, mas não com tanta ênfase nos detalhamentos dos assuntos. Então, fica aí o registro. Outro que não rendeu muito na CNN em São Paulo foi o Cássio Zilman. É um nome difícil de falar, né? O Gaúcho trabalhou no SBT, ele era repórter em São Paulo e ele foi chamado, né? Às pressas, vamos dizer assim, para cobrir um outro integrante da CNN que se despediu da emissora em Brasília. Aí que está a questão. Ele que esteve à frente do Visão, CNN, ao lado da Luciana Barreto, durante grande parte da estreia, até o momento em que ele foi transferido para Brasília, e foi pego, de certa forma, de surpresa também, né? Claro que a gente não espera, por exemplo, estou no meio de um semestre, uma pandemia louca, alguma coisa assim, e vou ser deslocado para uma cidade que fica a mil quilômetros ou mais da minha residência, da minha casa, onde eu já estou morando há muito tempo, apesar do jornalista ter esse preparo, né? De saber lidar com a mudança, não gostar muito de rotina, mas se você faz a sua rotina, o seu dia a dia ali, é difícil mesmo. Porém, ele demonstrou, né? Uma insatisfação ao vivo, nas reportagens, né? Ao longo de um período, mas agora ele já está sendo aproveitado novamente nas coberturas, nos plantões, né? Em substituição a outros âncoras da CNN, como o Daniel Adjuto, que vem para São Paulo, então ele fica lá ancorando as notícias de Brasília, juntamente ali com os times, com o time de analistas e de âncoras de Brasília. Então, vai se adaptar só demonstrou ali um pouquinho um exagero, né? Nessa questão de ter se deslocado, mas é normal, né? A gente, se você já passou por isso um dia, ter que sair do local onde você estava, se adaptando, vivendo bem, tranquilamente, você ser deslocado, assim, de uma hora para outra, né? Isso acaba pegando a gente de surpresa, e quem nunca passou por isso, que jogue a primeira pedra. Então, forcemos aí para que usem um mangoste de Brasília também, como parece que ele já está gostando, né? Ou que volte para São Paulo, se for da vontade dele, mais para frente. Outra pessoa que também surpreendeu, né, ao ser contratado pela CNN foi o William Wack, ele que esteve na Globo durante mais de dez anos, dez anos ou mais, né? À frente do jornal da Globo, mas ele já era repórter, experiente dos principais jornalísticos da emissora, ele saiu da Globo em comum acordo, vamos dizer assim, né? Após um episódio em que ele foi acusado de um comentário racista, e esse comentário racista, ele nem foi ao ar, gente, foi uma coisa, assim, de bastidor, que alguém gravou ele falando, né? E exibiram isso aí, né? Todo mundo está sujeito a isso, mas isso não é o certo, ninguém pode gravar o outro sem autorização, e ele acabou sendo vítima dessa situação e pagou o preço, né, por ter dito a frase que ele disse, né? Faz parte aí da caminhada. Mas ele lançou um canal no YouTube de grande repercussão após sair da Globo, e lá ele conquistou diversos seguidores, né, inscritos no seu canal, e foi chamado para a CNN, justamente para ancorar o principal telejornal do horário nobre, que é o jornal da CNN. Porém, não saiu como planejado, porque no meio de tudo isso veio o quê? A pandemia. E o William Bach, que é do grupo de risco, teve que sair do estúdio e fazer o jornal da sua casa. Aí ele passou a ser substituído pelo Daniel Adjuto. O jornal, contudo, não é um jornal de grande audiência, não tem também uma grande repercussão, o jornal da CNN, e o William Bach acabou ali se passando por grande parte do tempo como se fosse um comentarista do jornal e não o âncora dele. Hoje, o jornal é apresentado pela Thaís Lopes e o Daniel Adjuto, que sazonalmente apresenta também aos sábados o jornal, e o Bach também, ele já foi motivo até de desentendimento com a Cris Dias, quando eles estavam na TV Globo, depois eles falaram que se acertaram e acabaram sendo chamados para trabalhar juntos, né? Dois globais aí se encontrando fora da Globo e, né, supostamente eles teriam tido ali um desentendimento, mas que eles trataram de consertar isso nas redes sociais. Bom, outros globais, e fato é que a própria Cris Dias, né, que foi chamada para cobrir os esportes nas TNN, ficou assim na geladeira da emissora grande parte do tempo, porque não estava tendo eventos esportivos durante a pandemia. Recentemente, ela voltou, fez algumas participações, mas resolveu cumprir ali seu projeto de vida que seria se afastar da televisão e fazer algo que ela ainda não revelou o que é, mas deve revelar mais para frente qual que será o seu projeto de vida. A Cris Dias é outra participante do elenco da CNN Brasil que foi chamada e recentemente saiu de lá para tratar de assuntos pessoais e projetos de vida pessoais. Então, ela deixa aquele hard news do esporte, que ela já demonstrou em uma publicação nas redes sociais que não gosta mais de fazer isso, não se sente mais à vontade fazendo isso e parece que ela tem alguns outros projetos. Poderia ter havido ali um consenso para ela continuar se dedicando a esses novos projetos, só que, sei lá, viajando depois que a pandemia ia passar ou algo assim, mas, como televisão, tudo tem custos, tem planejamento e tudo mais, não foi o momento e ela preferiu se desligar aí também de como um acordo da CNN e deve ser substituído por outros integrantes do elenco. Agora, ainda no próximo tópico, outros globais que se encontraram aí nos corredores da CNN ou na tela da CNN, por assim dizer, foram Monalisa Perrone e Evaristo Costa. O Evaristo, depois de seu ano sabático, ele resolveu voltar à TV, todo mundo esperava que ele voltasse um dia para a Globo, parece que não vai ser por agora e a Monalisa Perrone que estava ali cansada das madrugadas da emissora, resolveu aceitar o convite da CNN para comandar o Expresso CNN que é o principal programa assim do início da noite da CNN ela que começou com a com o Reinaldo Gugotinho teve participações de diversos outros integrantes mas agora ela está com a Caroline Nogueira no comando do Expresso CNN que é o cafezinho da CNN vamos dizer assim, né? O programa ele abre espaço para diversos entrevistados do país governadores ministros entre outros e parece que teve um probleminha aí justamente numa questão que é a inserção do grande debate no Expresso CNN colunistas, né? grandes colunistas dizem que ela não estaria satisfeita com esse formato do programa e que pretendia trilhar novos rumos por enquanto nada é certo a gente não ouviu isso dela mas a nossa dica é que se a Mona Lisa Ferroni quiser continuar na CNN ela pode simplesmente falar olha eu não quero mais o grande debate no meu Expresso porque o Expresso é assim ele é mais entrevistas e tal e eu não quero o formato do grande debate o grande debate é outro programa né? que deveria ser repensado eu vou falar mais um pouquinho daqui a frente como a CNN pode repensar o grande debate aí que já tá chato já né? todo dia debate, debate, debate que não leva praticamente a nada né? Outro que então analisa a nossa dica é pra você ficar aí na CNN mesmo ou que você vá pra ancorar um jornal em alguma outra emissora mas que seja como âncora então voltar a Globo talvez não seria uma ideia bacana porque ela saiu das madrugadas e de repente não tem espaço na Globo no momento né? na Globo já tem tanta gente ultimamente e tem gente perdendo espaço sendo aposentado né? por causa da pandemia então não seria legal aí a sua volta pra lá e a gente torce por ela né? apesar dela recebe bastante críticas aí nas redes sociais também ela realmente é uma âncora é uma pessoa assim que cumpre o papel de âncora que vai ali incisivo com os seus entrevistados algo semelhante que a Daniela Lima também faz o Felipe Siani faz a Elisabeth faz o Rafael Colombo entre outros né? então fica Monalisa Perrone na CNN ou então você vai apresentar um fantástico da CNN alguma coisa assim um modelo de programa dos domingos né? que seria também bacana pra você Evaristo Costa é outro né? que o formato escolhido para o apresentador ainda não decolou vamos dizer assim né? o projeto dele que é o CNN séries originais que demanda uma elaboração maior um tempo de preparo as pautas as entrevistas tudo mais as produções né? mas pra quem assiste a nível cultural assim é muito bom o CNN séries originais porque ele trata de assuntos como corrupção a construção de Brasília a Amazona Amazonas né? comunidades quilombolas assuntos internacionais como por exemplo a realeza britânica né? então um programa que precisa conquistar a sua audiência ao longo do tempo e talvez não fosse sim o projeto ideal pro Evaristo né? porque todo mundo ah e o Evaristo esperava algo mais hard news algo tipo um fantástico aos domingos né? mas é um programa de documentários então assim é uma coisa que a audiência tem que ser construída com o tempo e parece que é a coisa que ele também queria fazer uma coisa mais leve assim não ficar preso a essa rotina né? todo dia apesar de né? isso demandar muito trabalho mas não é aquela coisa assim que você tem que estar atualizando toda hora algum assunto específico é um documentário né? então é diferente envolve muita pesquisa mas não envolve aquele hard news né? corriqueiro assim todo dia você tá ali batendo a tecla mudando as coisas e tal é um programa mais documental e muito interessante de se ver né? com o tempo ele vai galgar aí uma audiência bacana o que ele poderia fazer também de repente não sei se ele tem tempo pra isso algumas participações durante a semana mas isso o Daniel Adjuto né? que seria um sucessor dele no momento está fazendo aí passando por diversos programas da emissora eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho outro que gerou polêmica na CNN foi o Leandro Narlock ele foi demitido pelo conselho editorial da emissora né? após um comentário que teria o teor homofóbico ele chegou a dizer durante o seu comentário que os gays tem a possibilidade né? de ter maior incidência do vírus HIV e outros DSTs né? ISTs hoje como se fala isso foi pegou muito mal né? apesar dele apresentar uma pesquisa ali esse comentário surgiu quando a pauta era sobre doação de sangue por homossexuais então foi tido assim como uma ele relacionou os homossexuais com promiscuidade e também como opção sexual e não como uma orientação sexual da pessoa isso pegou muito mal a repercussão foi muito negativa e levou a CNN a afastá-lo nas redes sociais ele não corrigiu esse fato pediu desculpas né? claro mas ele foi incisivo ali ao reforçar né? que mantinha a sua opinião agora em décimo lugar Alexandre Garcia solta a vinheta do Break News aí Bom, Alexandre Garcia né? que está lá há mais de duas décadas ou mais eu não sei assim mas desde quando eu me entendo por assistir o Bom Dia Brasil eu não tá um pouco depois talvez 98, 99 em diante o Alexandre Garcia estava lá fazendo seus comentários né? e sempre se opondo aos governos falando isso isso e isso crítico né? aos governos e de repente ele resolveu mudar o tom e ele foi pivô de um comentário de uma ex-colega de emissora a Juliana Morrone lá de Brasília que uma conversa assim de bastidores lá é do dentro lá da emissora foi flagrada tecendo comentários a ele né? fazendo comentários dizendo que ele não poderia falar mal da emissora porque ele esteve lá há muito tempo e era sempre tratado né? com muito lá em cima né? muito aclamado lá pela Globo onde ele estava e ela fez uma crítica especial a ele dizendo né? que como se vou dizer assim como se ele fosse muito bom se ele fosse muito bom a CNN teria chamado ele fato é que a CNN não chamou esse momento ele foi gravado né? de forma assim não pode gravar as pessoas sem autorização delas e alguém gravou isso e vazou esse áudio aí entre a Juliana Morrone e um colega lá de emissora isso aí viralizou por todo o Brasil chamou muita atenção né? e acabou gerando um mal estar entre os ex-colegas de emissora a CNN deixou o tempo passar a poeira baixar e resolveu chamar quem? o Alexandre Garcia e o Sidney Rezende para apresentarem liberdade de opinião nas manhãs do novo dia em substituição ao grande debate embora os dois né? que também fossem ex-colegas de Globo né? o Alexandre Garcia e o Sidney Rezende que hoje tem um portal de notícias na internet eles não tenham o confronto diretamente né? eles não se enfrentem diretamente ali nos debates eles têm eles têm um espaço específico para cada um e conseguem ali fazer suas críticas pró e contra governo contra e a favor direita e esquerda aquela polaridade que todo mundo conhece que não leva ninguém a nada no final das contas né? só leva o Brasil para onde? para baixo então isso não resolve não é legal mas fica aí a liberdade de opinião a liberdade de expressão a liberdade de opinião é o programa e o quadro e esse quadro ele não chegou a ter assim muita repercussão na CNN para a audiência dela e em alguns momentos chegou até a zerar a audiência e parece que não está sendo muito bem aceito pelo público não pelo que eu estou sentindo bom esses foram os astros e estrelas do elenco que a CNN chamou e parece que não deu um resultado como nos projetos iniciais foram muitas estrelas da TV aberta contratadas isso foi um erro grande porque essas pessoas na TV fechada elas não tiveram a mesma repercussão apesar da CNN também ser transmitida no YouTube em seu canal em alguns dos programas da emissora que estão ao vivo ela transmite em tempo real agora vamos falar de quem a CNN ela chamou e que deu certo mas antes olha depois vou falar dos grandes feitos da CNN para vocês não acharem que eu estou pegando só no pé daquilo que deu errado na CNN não teve muita coisa boa muitos furos de notícia muita gente competente no dia a dia trabalhando e é uma das questões que eu quero levar daqui a pouquinho antes eu vou falar que tiveram outras baixas também na equipe de editores repórteres correspondentes internacionais que deixaram a emissora após algum período ali no ar ou a CNN também protagonizou alguns momentos hilários da televisão com seu pouco tempo assim como os memes que se tornaram muito imediatos um deles foi protagonizado pela Mona Lisa Perroni pelo governador de Minas Gerais Romeu Zema quando em uma entrevista a Mona Lisa teve a brilhante ideia de testar o áudio de Romeu Zema ao vivo perguntando Romeu Zema o senhor me ouve bem o governador de Minas acabou se equivocando e dizendo ouvo sim ele acabou trocando as palavras ao invés de dizer ouço sim ele disse ouvo sim e foi aquele meme imediato isso durante uma entrevista sobre coronavírus o motivo não é para riso a gente está passando por um momento difícil mas esses momentos acabam deixando a gente relaxando a gente um pouco e fazendo com que a gente se divirta também um pouco um outro momento protagonizado pela CNN foi a entrevista do Daniel Adjuto com a Regina Duarte então como secretária de cultura do governo de Jair Bolsonaro e durante essa entrevista que ela imaginou que estava sendo somente com o com o Daniel Adjuto ela acabou sendo surpreendida pela equipe de apresentadores que estavam no estúdio que faziam perguntas para ela soltaram lá um trecho de uma conversa com a Maite Proença ao vivo ela se sentiu super ofendida ali naquela entrevista não quis mais falar pediu para parar a entrevista e ela foi um outro momento assim muito polêmico né porque ela algumas pessoas acharam que o que ela falou né sobre a ditadura também foi algo como se ela tivesse vangloriando o passado que realmente foi um passado nada orgulhável né que a gente traz muita tristeza para diversas pessoas e ao mesmo tempo ela achou que era uma entrevista exclusiva ali com o Daniel Adjuto ela se sentiu ofendida ela não quis continuar a entrevista né pediu para parar ali ao vivo e foi uma polêmica muito grande a entrevista da Regina Duarte na CNN mas a emissora ela começou já né no meio de uma pandemia em março quando o assunto já estava a epidemia já estava no auge virando a pandemia e começou muito bem fazendo essas coberturas trazendo as entrevistas com governadores do estado com o presidente com outras pessoas como ministros da saúde abordando o assunto trazendo especialistas sobre o coronavírus médicos também e com o tempo a emissora foi revelando né durante esses pouco mais de seis meses que está no ar a CNN vai revelando novos nomes que tem dado orgulho né para a emissora como por exemplo a Elisa Weck a Elisa Weck é uma ex-atriz né jornalista começou como repórter esportiva após se formar no jornalismo depois foi para o interior de São Paulo onde apresentava um jornal e era repórter da TV Vanguarda uma filiada Globo muito bacana por sinal e muito elogiada muitos seguidores na internet Elisa tem conquistado o seu espaço mostrando-se uma jornalista versátil né ela foi contratada para as madrugadas da CNN acabou sendo escalada para as manhãs com o novo dia e tem feito algumas coberturas especiais aos domingos aos sábados sempre empolgando bastante o público que a assiste ela tem uma capacidade assim de de comunicação muito grande é uma eloquência muito grande também uma voz super agradável isso tem conquistado muita gente que a segue né e que a respeita dando credibilidade a Elisa Weck que é uma ex-atriz uma ex-chiquitita aquela novela lá do SBT né ela fazia a personagem Fran na novela Chiquititas outra pessoa que tem se destacado é a Luciana Barreto a Luciana Barreto ela apresenta ela é a ex-TV Brasil né ela está desde o início da CNN foi uma das primeiras anunciadas por lá ela comanda o Visão CNN que é o primeiro jornal ali depois do live um jornal à tarde é tipo um jornal hoje assim da CNN e é um programa mais ao vivo né traz algumas participações de Brasília envolve política assuntos do dia é um programa legal de se assistir é e a Luciana Barreto tem se destacado por quê ela tem mostrado né a competência dela como âncora do jornal tem uma credibilidade já que carrega desde os tempos de TV Brasil e ela se mantém ali no Visão enquanto outros companheiros de bancada tem tido uma rotatividade maior e ela está permanecendo recentemente ela teve a participação do já passou por ali o Cássio Zeilman o Evandro Cine e recentemente o Daniel Adjuto que foi deslocado de Brasília para voltar para São Paulo e ele está fazendo companhia sazonal ali para ela participando do Visão CNN com a Luciana Barreto temos também o Daniel Adjuto Daniel Adjuto é um repórter jovem muito competente na área dele que faz grandes coberturas sobre política ele era um repórter de rede do SBT em Brasília resolveu aceitar o convite da CNN Brasil ele veio de início para São Paulo mas depois voltou para Brasília por questões pessoais sendo recentemente agora chamado novamente para a CNN em São Paulo fazendo uma rotatividade entre as principais atrações ele tem seguido ali no no Visão aos sábados no jornal da CNN e é uma pessoa também que pode ser escalada uma hora ou outra para substituir alguém como Evaristo Costa por exemplo ou fazer participações em outros jornais ele no tempo de jornal da CNN o jornal não foi muito bem porque é um jornal que não se encontrou ainda dentro da grade da CNN mas o Daniel Adjuto está testando os diversos formatos em especial os formatos das coberturas do fim de semana das quais ele participa além do Daniel Adjuto da Luciana Barreto da Elisa Vec nós temos nós temos o Evandro Cine o Diego Sarsa temos também a Thais Lopes a Marcela Raal a Carolina Nogueira Rafael Colombo nós temos a equipe de Brasília os analistas a Basília Rodrigues entre outros tantos que eu vou esquecer o nome perdoem aqui por não dizer todos esses nomes mas tem grandes nomes no Rio em Brasília e em São Paulo que são as três bases da CNN e tem aquela equipe de repórteres que ficam também espalhados Brasil a fora em cada capital e são os vídeos repórteres como lá por exemplo em Goiás nós temos o Pedro Ian Teixeira que é um vídeo repórter um repórter jovem ele traz as notícias ali de Goiás e vez o outro também ele cobre Brasília ali numa matéria especial em algo que seja assim relevante ele vai em algum plantão de fim de semana como é comum entre os diversos diversas pessoas do elenco da CNN equipe de comentaristas de economia também que é muito bacana muito inovadora com Nakagawa né temos a Renata Agostini e o Caio Junqueira que são outros dois destaques a Renata Agostini ali na cobertura de política o Caio Junqueira também na eles apresentam o programa O Ponto nos fins de semana da CNN e eles conseguem né alguns furos de reportagem uns furos notícias importantes para a CNN no seu dia a dia o que traz aí muita coisa bacana para a CNN temos também a Daniela Lima né que deixou a TV Cultura e foi ancorar o CNN em 360 ela está bem onde ela está não é um programa assim que repercute tanto mas ele tem uma audiência eu acho que fixa assim podemos dizer nós temos a Marcela Raal que chegou para dar um equilíbrio juntamente com o Felipe Siani no live CNN ela que é uma repórter experimentada de hard news né então consegue dar um equilíbrio ali trazer notícias a menos mas também notícias mais sérias durante a programação e o Rafael Colombo né eles são a Marcela Raal e o Colombo eles são cônjuges são casados e o Rafael Colombo ele veio da bandeira antes né para a CNN ele era da band news e foi para a band né passou um grande parte ali da band mas não estava assim se encontrando muito na TV aberta até que veio o convite para a CNN hoje ele apresenta o CNN é novo dia ao lado da Elisabeth que tem tido né muito muito sucesso nesse novo projeto então foi um acerto ali essa ida essa vinda da band para a CNN para o Rafael Colombo ele está crescendo está demonstrando ser um âncora né algo que na band onde ele era mas não tinha o status que eu vejo nele hoje então ele está crescendo bastante e a Marcela Raal também super competente ali levando equilíbrio para o CNN Live CNN né além dessas pessoas né tem uma produção ali que faz televisão né gente muita gente não vê essas pessoas por trás mas são elas que botam os programas no ar né equipe técnica equipe de produção também e essas pessoas na CNN mostram-se muito bem afinadas vamos dizer assim né porque é uma programação muito legal de se assistir tem dado repercussão sim o canal chegou a ficar em segundo lugar em audiência entre as emissoras de notícia né desde o início quando chegou até meados de agosto agora está caindo um pouquinho mas também isso é reflexo do momento atual que estamos vivendo e a CNN já tem o seu público cativo seja na televisão ou no YouTube onde ela é transmitida também há informações existem informações que a emissora estaria investindo em novas áreas como por exemplo uma frequência de rádio FM e também alguma parceria com a televisão aberta resta saber quais serão os escolhidos para essas parcerias e qual a frequência que a CNN Brasil ocupará no rádio a emissora que já tem os seus podcasts também disponíveis em algumas plataformas e o seu site que é muito completo além do seu canal no YouTube que transmite alguns programas ao vivo então não vamos estender muito o nosso programa de número 2 que é o fato é que a CNN chamou sim mas nem tudo saiu como planejado lembrando gente que as críticas feitas aqui são sobre televisão não tem cunho pessoal não temos a intenção de ferir ninguém com alguma opinião que isso fique bem claro a gente comenta porque a gente acha que alguns assuntos merecem ser melhor abordados merecem ser melhor trabalhados como falamos lá na Band nosso último programa inclusive eu gostaria de fazer o registro aqui eu falei sobre o jornalismo da Band bati muito na tecla mas esqueci de falar sobre o Band Notícias e sobre o Jornal da Noite que são dois telejornais sensacionais o Band Notícias ele mescla basicamente tudo o que aconteceu no dia mas consegue levar um jornal de fim de noite com bastante leveza para a Band então parabéns pela iniciativa da direção da Band nesse Band Notícias e o Jornal da Noite já é consagrado ele faz aquilo que o Jornal da Globo já faz o Jornal da Globo ele é mais voltado para a economia e para a política e o Jornal da Noite ele é mais generalizado ele tem assim diversas editorias e consegue trazer isso muito bem lembrando são poucas das emissoras que tem esse jornal de fim de noite na TV aberta a Globo a Band e a Rede TV com seu leitura dinâmica que mescla um pouquinho de jornalismo com infotenimento todas as noites que também é muito agradável de se assistir fechamos então eu espero ter abordado os principais assuntos aqui e fato é que a CNN chamou sim mas nem tudo saiu como planejado afinal a emissora está começando ainda tem muito chão pela frente a emissora que é consagrada internacionalmente pela CNN internacional uma ideia do brilhante ilustríssimo Ted Turner que deu vida ao seu canal de notícias 24 horas quem não conhece a história dele eu super indico você pesquisar já estudei muito a história dele admiro muito o Ted Turner que é um ícone do jornalismo e da CNN internacional esse grupo que veio muito a colaborar com a informação aqui no Brasil há muito tempo que se falava na chegada da CNN aqui no Brasil e fato é que foi este ano a chegada da CNN chegou em um momento oportuno chegou em um bom momento fazendo grandes coberturas precisa melhorar em muitos itens sim mas está revelando grandes nomes do jornalismo brasileiro e isso é o que a gente torce que cada vez mais seja valorizado o jornalismo brasileiro que tenha sua devida valorização pelo público saber discernir os assuntos que são verdade daquilo que não são os fakes dos fatos e valorizando sempre os fatos na hora de se levar um jornal ao ar ficamos por aqui com a nossa revista eletrônica cachorros que tem um pento eu acho que isso acontece só com vocês não, acontece aqui também diversas tentativas de gravação e eles ficam latindo ali todo dia normal eu não sei se a sensibilidade eu já perguntei isso para algumas pessoas mas ninguém soube me explicar ao certo se os cães eles têm essa capacidade de audição mais afinada e talvez qualquer coisa que passe na rua eles consigam identificar e começam a latir assim sem parar fica essa pergunta e eu vou continuar insistindo nessa pergunta com os especialistas até encontrar uma resposta ficamos por aqui a gente se vê no nosso próximo vídeo no Revista Eletrônica até lá no Revista Eletrônica CNN Breaking News This is CNN Breaking News This is CNN Breaking News This is a menacing